Vamos aqui para mais uma função galera Desse menu principal aqui, nesse primeiro menu, faltou algumas poucas funções para a gente falar A gente falou já de texto de exibição, linguagem, crossover pré-definido Já falamos da questão de gerador de sinal Agora eu vou falar com vocês aqui outra questão, que é esse copiar canal O que seria isso aqui? Vamos adetrar aqui numa função que a gente não mostrou ainda Vamos entrar aqui em áudio, por exemplo, vamos aqui para crossover Canal 1, vamos definir aqui algum corte Por exemplo, se fosse um grave aqui, 50 Hz O filtro aqui, vamos colocar aqui, botei o Word 24, BT24 Vamos salvar aqui agora, vamos aqui para o LPF Vamos botar em 180 Vamos simular como se esse canal 1 aqui fosse um canal de grave Esse cursor aqui é muito bom de você trabalhar com ele Vou mudar o filtro aqui também, vamos deixar do mesmo jeito lá, BT24 Lembre isso aí, vamos imaginar agora que a gente tem um sistema que nós temos dois módulos Ou então você tem a necessidade de você ter dois canais para grave Canal 1 e canal 2 para grave Então você vai fazer todo aquele ajuste no canal 1 de às vezes fase, tempo, equalização Tudo isso aí você vai fazer no canal 1 e você quer simplesmente repetir no canal 2 É para você não precisar de vir aqui em crossover novamente, selecionar canal 2 e tudo você ir repetindo as configurações Você pode ir para o início do processador Você pode vir para o início dele, copiar canal Você seleciona essa opção e ele vai perguntar, copiar canal? Qual é o canal que você quer copiar? Eu quero copiar o canal 1 Então eu pressiono E o destino dele O destino vai ser, por exemplo, canal 2 Eu pressiono aqui, copiar canal? Sim Com sucesso Então a gente vai agora Vamos voltar aqui Vamos para o áudio novamente Vamos mexer no crossover, né? Que foi onde a gente estabeleceu Pronto Canal 1, 50 Botei o Word 24 Até 180 Canal 2, 50 Botei o Word 24 Até 180 Se eu tivesse feito a equalização E se eu tivesse feito qualquer outra coisa Tudo que eu tivesse feito no canal 1 Seria copiado para o canal 2 Então é uma função bem interessante para você poupar tempo Então você tendo feito toda aquela regulagem O alinhamento, a equalização Tudo que você fez Você pode vir aqui No menu principal você vem em salvar Ele vai perguntar, salvar onde? Memória 1, memória 2, 3 Ele tem até 4 memórias para você salvar, certo? Então você vai selecionar Eu quero salvar a equalização de forró Por exemplo, no memória 1 Aí você vem aqui embaixo Você pode deixar o nome memória 1 mesmo Ou você pode vir com uma setinha aqui Apagar tudo isso E botar aqui o que você quiser Vamos botar aqui Ah, pronto Salvou aqui Voltei Aí quando você for querer carregar Essa memória que você fez Você vai vir aqui E carregar a memória 1 Certo? E ele vai fazer isso aí com sucesso Mais uma função aqui Que tem no menu principal No caso aqui vai ser a última A gente abordar Vai ser esse aqui Equalizador predefinido Isso aqui funciona, pessoal Como se fosse aquele equalizador De um CD Play Que tem Flat Função loudness Mi bass Voice Powerful Rock E assim São equalizações Que se você não quiser Você mesmo fazer as equalizações A seu gosto Você vem aqui E bota uma função Dessa daqui Que você vai sentindo lá no som E vendo que se adapta mais Ao seu gosto A função loudness A gente já sabe mais ou menos Como ela se comporta Pelo menos no CD Play Não sei como é que se comporta Aqui no Processador status Mas assim São equalizações No caso como a gente teve já Eu mostrei Cortes predefinidos Cortes de frequência A gente tem aqui também Equalizações predefinidas Caso você não saiba mexer bem No processador Você vem aqui Bota aqui Powerful Com certeza vai ser um Um reforço bem interessante No grave aí Eletronic Rock Hip hop Também várias funções aqui Que você pode utilizar Nesse processador Só nessa primeira Essa primeira Parte aqui Da configuração Mais uma vez galera Repetindo aí Se você gostou do vídeo Curta Compartilha Envie para os amigos aí E se inscreva no canal Não se esqueça Que isso aí Impulsiona a gente A fazer mais vídeos E se inscreva no canal